Pesquisar e só comprar o que realmente for necessário são algumas dicas essenciais para os pais que querem economizar na lista de material escolar dos filhos, um dos principais gastos neste início de ano. A lista de materiais escolares para 2023 foi divulgada por algumas escolas no final do ano passado e desde a data, pais e alunos já pesquisam os valores dos objetos. A ideia é garantir a compra com preços mais em conta. Foi o que fez a Larissa, mãe da Lavínia de 10 anos e da Lívia de 4 anos. Estou vindo aqui desde o dia 20 de dezembro para ver se eu encontrava antes do ano mudar e aí eu já tinha visto que estava alto, eu imaginei que quando virasse o ano ia piorar. Um lápis de cor antigamente era, a gente conseguia comprar de 10 reais, esse aqui está 15 reais. Uma bolsinha eu conseguia comprar de 20, está 60. E fora as bolsas mochilete, que achava até 80 reais, está 210. Então assim, está um absurdo, a gente fica sem saber o que fazer. E não tem outro jeito, tem que comprar, o menino precisa estudar. Na casa da Tauana, as gêmeas Pilar e Pietra, de 11 anos, foram matriculadas em uma nova escola. A família foi em busca de economia com a compra dos itens diferentes para não confundir o que é de uma e da outra nessa temporada. Por ser gêmeas, o gosto é bastante diferente. Às vezes uma que é o mesmo que a outra, mas eu sempre opto em comprar coisas diferentes para também não confundir. Porque já é o mesmo uniforme, é a mesma turma. Então eu procuro comprar um material diversificado, diferente. Uma cor para uma, outra cor para outra, para não ter a confusão. Se por acaso perder um, a outra fala, não, eu quero esse, eu quero aquele, se pegou o meu. Aí não tem isso. Já compro diferenciado para não ter confusão mais tarde. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares calcula um aumento de 15% a 30% em alguns itens da lista de materiais para 2023. E o caderno é um deles. Tivemos algumas pequenas variações, mas os cadernos foi o que mais apresentou um crescimento. Lápis, borracha, caneta, cola branca, mochilas, mochiletes ainda estão com os preços meio congelados ainda em relação ao passado. A tradição, levada em conta, também é um bom negócio para aliviar o bolso. Na papelaria do seu José Inácio, o estoque foi reforçado para atender os clientes e amigos que vêm de longe para fazer a lista, pois são 36 anos de tradição. A gente continua tendo aquela preferência que nós temos sempre da nossa clientela, que são amigos nossos, graças a Deus. A gente tem uma amizade muito grande aqui em Governador Valadale. Então, não podemos reclamar da vida. O pessoal já está buscando material, comprando material. Está bom demais, graças a Deus. Então, não podemos reclamar da vida.